Tomar um café, comer molinho com os amigos é bom demais, né Sandrão? Muito bom, bom demais. É uma delícia. E a gente conversando aqui, a gente lembrou das histórias do passado. Por quê? O Sandrão foi secretário em Lênin, de segurança, né? Eu fui aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mas quando eu estava como secretário, a gente trabalhou juntos, né Sandrão? Trabalhando quatro anos juntos. De uma forma muito séria e sempre feliz, né? Sempre. Você acha que foi essa a meta, né? Foi, foi. Essa foi a meta. E sem contar o Soares, né? Você me deixou com o Padre Lico, esqueci dele. Eu lembro que, de algumas passagens, lembra que a gente não tinha hino? Daí eu fiz a letra do hino. Aí fiz a letra do hino da Guaja e a gente estava aqui para musicar. Lembra que a gente foi, aí o Maestro Paulo, né? Musicou, tal. Eu lembro do dia da gravação, você lembra? Foi. Que aí o pessoal foi para cantar, né? Na Fundação Homem a gente foi lá tirar a letra, Foi fazer a melodia. Mas os grandes, os grandes que fez a melodia da música foi eu e o Soares. O hino da guarda de Santa Bárbara, a gente fez a melodia. Dentro da viatura de apoio, eu e o Soares. Era baseado na toa mesmo? Vamos lá, vamos tentar. Não, somos a Jovem Guarda. Nós somos a Jovem Guarda. E para tu? A Jovem Guarda, sim. Foi uma fanfada. Foi uma fanfada. E eu falo assim, que a gente teve muita criatividade, muita ideia, né? Porque eu tive muito apoio político, né? Os seus também. Foi uma época que eu estava muito feliz. E é por isso que, embora a política continue e a gente de repente vira até adversário político, mas a amizade sempre vai continuar igual, né? Nossa, a gente não pode deixar de esquecer, independente de posição política ou não, o que a gente passou junto. Eu falo sempre para vocês que foi um dos melhores momentos da minha vida, foi quando a gente trabalhou junto ali na guarda, né? Foram dois anos de fase, né? O mundo caía em volta da gente, mas a gente... A gente era inatingível. Sondrão, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Valeu.